Gente, dois assassinatos cometidos no mesmo dia em Curitiba podem estar ligados. As duas vítimas tinham uma desavença. O Douglas Bandeira vai contar essa história pra gente, mas eu quero que vocês prestem atenção. Antes da matéria completa, assistam essa imagem aqui. Olha o que este homem de bicicleta vai fazer. Ele está ali conversando, aparentemente, com o motorista deste carro branco. Agora, ele vira a bicicleta, saca uma arma do bolso e atira contra este homem que morreu na hora. Só que o ciclista pode ter morrido na mesma noite. Quem vai contar essa história pra gente é o Douglas Bandeira. Por favor. O homem assassinado dentro do carro na rua Lupionópolis, no sítio cercado, no dia 4 de dezembro, é Kleber de Souza Guimarães Nunes, 27 anos. Crime cometido às 10h57 da manhã. Não aparenta ser uma discussão. Quando a conversa acaba, o motorista fecha o vidro. O ciclista, então, posiciona a bicicleta no sentido contrário da via. Confere o movimento, tira uma arma da cintura e descarrega na vítima. A vítima, assassinada na mesma rua, no período da noite, no mesmo dia, é Efraim Silva Trindade, 30 anos, morto em casa, na frente da família. Três pessoas invadiram a residência. Duas delas chegam a cortar o cadeado ali do portão. O casal entra e esse rapaz é executado com pelo menos 20 tiros na cabeça. Segundo o delegado responsável pelo caso, os dois homicídios podem estar relacionados. Isso porque Kleber, morto à luz do dia, e Efraim, executado ao cair da noite, se conheciam. De fato, existia um desentendimento severo entre Efraim e Kleber. Tudo leva a crer que existe uma conexão entre esses crimes, uma conexão de motivos, de repente uma represália, grupos que estavam em atrito. Informações obtidas pela nossa equipe de reportagem no local do assassinato de Efraim, apontavam que o próprio Efraim seria o ciclista que aparece nas imagens matando Kleber. Crime cometido por conta da briga anterior entre os dois. Possibilidade essa ainda não confirmada pelo delegado. As imagens não são tão boas, né? Vamos precisar aí de melhoramentos, de uma análise pericial mais pormenorizada, para que a gente tenha certeza e não faça injustiça com alguém ou com a imagem de alguém. Fato é que, por enquanto, a delegacia não descarta nenhuma linha de investigação. E trabalha ainda sem suspeitos definidos para ambas as mortes. Vocês perceberam que o Douglas Bandeira falou que o Efraim, de acordo com as informações que ele levantou na cena do crime, que o Efraim poderia ser o próprio ciclista? Claro que, muito mais cautelosa, a divisão de homicídios não quis confirmar essa informação porque não tinha essa informação. E pela imagem da câmera de segurança não dá para perceber. Mas lá no local da morte do Efraim, o Douglas Bandeira recebeu a informação de que o ciclista é o próprio Efraim. Gente, tudo aconteceu no mesmo dia. A morte do motorista, deste carro branco, e provavelmente a morte deste ciclista aqui. No mesmo dia. De manhã e à noite. A divisão de homicídios estará atenta, eu tenho certeza, para ir atrás. E prender principalmente os envolvidos nessa história. Dois deles já eram, estão mortos, mas tem mais gente envolvida.